Olá, muito bem-vindos à hora do Conta Biblioteca Municipal de Vagos, hoje com a história A Grande Aventura do Ratinho Era uma vez um adorável ratinho, que se sentia muito sozinho Pois não havia ninguém onde morava, nem amigos, nem vizinhos, não havia nada Foste então a procurar o sítio ideal para morar E descobriu um belo ribeiro, que tinha animais o ano inteiro Encontrou uma abelha pelo caminho, que lhe deu os bons dias com carinho E um pardal, que ali esboaçava, indicou-lhe o ribeiro que procurava Mas quando chegou, um sapo savido, avisou-lhe que o ribeiro estava poluído Porque as pessoas, que não gostavam de bicho, fizeram da natureza um caixote de lixo Com a poluição, é que o ratinho não contava, nem com o temporal que se aproximava Depressa, procurou um pequeno abrigo, onde conheceu um bom amigo No tronco louco e um castanheiro, escutou as histórias do ouriço cacheiro Chovia e trovejava, até mais não, e o vento arrancava as flores do chão Mas o ratinho nem percebia, por gostar tanto da companhia Nas longas viagens que o ouriço fazia, segredou-lhe a que mais o satisfazia Regressar a casa com os braços e beijos, para encher a família com muitos meninos Antes de partir, perguntou-lhe sem demora E o teu coração? Onde é que mora? Foi aí que o ratinho entendeu a questão Não tinha família a preencher o coração Nisto, do nada, tão de repente, surgiu uma enorme e faminta serpente O ratinho esmaiou com tal prontidão Que nem viu Valentina enfrentar a pitão Só que no fim Da mirabolante cena Foi da serpente Que sentiu pena Fugiu assustada A madrosa metralha Saindo vencida Da grande batalha Os ratinhos logo se apaixonaram E pouco depois Casaram Como não podia deixar de ser Muitos filhotes haveriam de ter E com a família que construiu Foi o ratinho mais feliz que já existiu Ah não Não te preocupes com a serpente No casamento estava presente Porque se ela não tivesse surgido Os ratinhos não se teriam conhecido E ao regalar-se com todos os pratos A pitão jurou Nunca mais comer ratos O ratinho descobriu O coração preenchido Onde sempre há lugar Era mais um amigo Mas eu Curioso Pergunta-te agora E no teu coração Quem é que mora? Vitória, vitória E assim Termina A história Tchau Até à próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto